Gente, hoje vai ser aniversário da Bia, acompanha aí o tour do aniversário dela. Já tá tocando, qual é o tema, Bia? Euforia. Rosa. Então é isso, acompanha aí. Nossa, na lama. Nessa vida, demore. Brincadeira. Elizabeth, dá seu relato do aniversário da Beatriz. Ah, eu achei maravilhoso. Ela chorou no final, borrou a maquiagem, mas tá tudo certo. Levo ela. Levo. Tio, você já tá indo embora? Vou trabalhar. Mas você declara pra sua vida o que você tá achando do aniversário dela, que você achou e tal? Muito lindo, bonito, maravilhoso. Hã? Ai, meu Deus, cadê? Cadê esse filho roubando? Cadê? Vamos lá. O que acabou de acontecer aqui? Temos aqui a Andréia. Andréia. Oi, amor. Dá feliz aniversário pra Bia, se diz em vídeo. Sim, é feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Te conceda dias maravilhosos, dias abençoados. Ai, amém. Você, Wellington, o que que tem? Você anda dizer feliz aniversário. Fabia? É. Parabéns, feliz aniversário, muita paz, saúde, muito dinheiro no bolso. Aquela compra a Fazenda, deve chamar eu pra tomar conta. É. Passa algumas coisinhas no meu nome, tá tudo bom. Agora partimos pro Daniel. Ok. Parabéns, feliz aniversário, até ano que vem. Comer bolo. Só aí. O Ziano tem o seu. Pergunta quando é que ela vai comemorar o dele. O dele é em setembro, né? Dia 28. Vai ter esse ano. Chegamos com a Renatinha, a Zabarela. A Zaba. Fala, Zaba. Zaba. Deseja feliz aniversário. Deseja feliz aniversário. Ah. Para, Lucas. Para, Lucas. Ah, não. Para, Bia. Esqueci. Parabéns, Bia. Agora o Thiago. Thiago, não ganhou o primeiro pedaço, né, Thiago? Não. Ficou triste? Estou muito bravo. Muito bravo. Mas deseja feliz aniversário pra ela. Muito feliz aniversário, muitos anos vivida. Que ela conquiste todos os sonhos dela. Sonho. Chegamos com as amigas da Bia. Eloísa. Maria Eduarda. Maria Eduarda e Lucas, né? Oi. Luís. Deseja feliz aniversário pra Bia. Os três juntos, vai. Feliz aniversário, Bia. Tudo de bom. Que deixe abençoe sempre. Você é uma menina muito adorável. Eu te amo muito. Lava aqui, ó. Você que vai apanhar, ó. É você que vai... É o boyzinho da Bia? Não. Esse é o Luís. Esse que é o tal do Luís? Gosto da Lama. E você, amiga? Deseja feliz aniversário pra Bia. Feliz aniversário, Bia. Que você continue sendo essa menina. Linda e maravilhosa sempre. Obrigada por me passar a resposta da prova. E você, Luís? Luís? Qual o nome, Levi? Levi. Aqui tem eu. Mandar feliz aniversário pra ela. Feliz aniversário, Bia. Que Deus te abençoe, Luís. Obrigada. Te dê muita felicidade e muito sorte de vida. Vai. Que é a pessoa? Bia, já vim falar com você, tá? É entrevista coletiva contigo. Deseja feliz aniversário pra Bia. Feliz aniversário, Bia. Qual é o seu nome? Díbia. O que você é da Bia? Prima. Você é prima da Bia? O que você tá comendo? Olá! Oi! Eu vou colocar pra isso. Vou colocar. Oi! A Dani mudou de humor rapidinho. O que você quer desejar pro aniversário pra Bia? Eu quero desejar muitas coisas boas, que ela conquiste tudo, que ela almeja e que ela tenha muitos excessos. Isso aí. Vocês querem mais, Luís? Vem, Luísa, vem. Tia, você que tá cortando o bolo, mas deseja feliz aniversário pra sua filha. Pega aí, gente. Para o Bia, muito sucesso. Pode pegar o brigadeiro. Os 15 anos tá aí, hein? É, vai ter festa de 15 anos, hein? Vai! Ô, Bia! Ai, Luísa! O que é isso aqui, Luísa? Não precisa fazer graça, viu, Lucas? Deseja feliz aniversário pra Bia. Vai! Pra onde? Deseja feliz aniversário. Eu não conheço ela, não. O que você tá fazendo aqui, então? Hã? O que você tá fazendo aqui? Ele é bico e ele anda fazendo muita festa. Eu tava ali, ó. Aí, sei lá. Apareceu do nada. É. Aí eu disse que parabéns e a gente tá aqui. Entendi. Gente, cadê o povo daqui que tava aqui? Clara, agora é você. O que você quer desejar pra Ana? Tá bem? Ô, pra... Sim. Sabia. Eu não sou fácil. Eu não sou fácil. Fala logo. Nada. Nossa, falsa. Ela não falou comigo hoje. Aí, cara. Cala a boca! Ô, que isso? Isso aí é racismo, viu, querido? Vamos, olha aqui. Vamos na Cecília. Ah, eu vou te pegar. Deseja feliz aniversário pra Bia. Vem aqui, Cecília. Aí, bateu a cara. Parabéns. Deseja feliz aniversário pra Bia. Vai, Cecília. Vai embora, então. Tchau. Não! Não! E aí, Lô, deseja feliz aniversário pra Bia. Eu desejo muita felicidade pra Bia. Os anos de vida. É. Ela é muito legal. Pra mim, ela mostra o meu coração. Ela é sua madrinha? Sim. É? Ela ali atrás, ó. Ela é uma. Ela tá atrás de você, nesse exato momento. Tá bom. Baladão, beijo nela, ó. E um abraço. Caiu a toalha. Vai, Bia, dança. Não. Essa música tá sem reço, né? Olha como o dia tá lindo, Bia, pro seu aniversário. Pra quem falou que ia chover... Que lute. Bia, você gosta de beijinho? Coloca dança sobre... Não. Você gosta de beijinho? Ô, Pepília, não vai falar nada, não? Não vai descer nada de feliz aniversário pra Bia? Nossa, tá vendo, Bia? Eu não sei! Só falar, feliz aniversário. Ah, soltou. Laís, agora é você. Deseja feliz aniversário pra Bia. Feliz aniversário. Vem aqui, ó. Olha o que tem pra você, soltou. Essa aqui... Ai, meu Deus. Ih, ia caindo. Essa aqui é a Carolina. Oi, gente. Ah, jamação lacração, né? Ô, Léo, que dia a gente vai fazer jamação lacração? Não sei, mas deseja feliz aniversário pra Bia. Olha aqui pra câmera. Feliz aniversário, Bia, que deseja muita felicidade. E o que o nosso... O meu e o seu... É se realiza de ser veterinária e ter uma fazenda gigante. Ai, amo! E você, Camille? O quê? O que você deseja pra Bia? Pra Bia? Um tanto de vida, felicidade. Eu quero que ela caia na bosta porque ela não falou com nós. O que é isso? Que ela não falou com nós hoje. E só isso. Então tá bom. Ó, Beatriz, tem gente desejando pra você cair na bosta. Ih! Uma casete! Você cai no esterro, cai no seu xixi também, Bia. Parabéns, Bia. Muito sucesso e paz aí. E muito bom. E namorado agora não, hein? E sem namorado, hein, Beatriz? Namorado, hein? Namorado, hein? O Luiz! Luiz! O Luiz! Gente, ó, feliz, tô aqui te desejando um feliz aniversário. Tudo bom na sua vida. Continua essa pessoa maravilhosa, autêntica, blogueira. Vai ser a sucessora de blogueirejo daqui, né? Só tem que ir agora fazer os vídeos, hein? Gente, ela namora, tá? Ela é com o Luiz! É sim, é com o Luiz. Verdade, hein? Verdade! É isso, Bia. Feliz aniversário. Vamos dar pra outro capa, agora. Não, pra cá. Feliz aniversário, ó. Agora é isso. Tchau, gente. A gente vai dar o próximo aniversário. Qual vai ser o próximo aniversário? Vamos lá! Vamos lá, Clara. Olhei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.